Olá amigo mecânico, meu nome é Marcelo, sou gerente nacional da empresa Equimax. A Equimax nasceu nos anos 70, é uma empresa 100% brasileira, é uma empresa certificada com ISO 9001, somos homologados em 9 montadoras e a maioria dos produtos já saem na linha de montagem dessas montadoras. O que a gente mais se preocupa é vender segurança e confiança. Hoje nós vamos estar falando especificamente de um produto chamado New Wave, na cor preta, temos também na cor prata, esse modelo é do carro New Fit 2009 e nós vamos estar mostrando para vocês como é simples a montagem desse produto. Quem vai apresentar esse produto hoje é o Rodrigo, nosso gerente técnico. Rodrigo, por favor, tudo bem? Tudo bem. Agora vamos mostrar para vocês como é fácil instalar esse produto. Nosso produto, como vocês podem ver, ele vem em uma embalagem bem resistente. Existem etiquetas de indicação do produto, da aplicação do carro, ano, cor do produto, tem preto ou prata e o nosso código interno. Dentro da embalagem vem duas barras, quatro garras e também vem o kit de fixação, o kit de manual. Isso é o que vem dentro do kit de manual. As quatro ponteiras de acabamento, adesivos, a régua que é utilizada para fazer a medida, um manual de dirigibilidade. Dentro do manual de dirigibilidade tem informações sobre segurança, legislações e amarração de produto. E aqui o manual de instalação, que é o que realmente vai ser utilizado como referência para medidas. E todas as nossas peças, elas vêm com identificação, para que não haja dúvida na instalação. Tanto na garra, quanto nas barras. Barra traseira, barra dianteira. Aqui eu vou folgar os parafusos, dos dois lados, para que ele tenha uma flexibilidade nas conchas. Eu retiro os parafusos das barras, que ficam aqui na lateral, para que seja utilizada a garra nesse mesmo espaço. Traseira esquerda, barra, traseira esquerda. Encaixa na posição e fixa o parafuso. É importante fazer sempre essa pré-montagem dentro dessa sequência, deixando os parafusos soltos e também esse da garra. E isso eu vou fazer em todos os lados. As pessoas retiram essa etiqueta e colocam ela na parte interna da garra, para que haja uma identificação posteriormente, caso queira retirar o produto e fazer novamente a instalação. Aqui nós temos o código do produto, a identificação do carro e ano de aplicação. Nessa coluna nós temos o comprimento da barra. Se vocês repararem, no rack dianteiro a barra tem 974 milímetros. No rack traseiro ela tem 910 milímetros. Isso acontece porque o carro é bem mais largo na frente. Então por isso que é importante sempre seguir essa medida de instalação, para que não force a estrutura do carro, não o amasse e o rack também não fique solto. Pessoal, é extremamente importante que a lataria do carro esteja limpa, para não ter possibilidade de riscar caso haja alguma sujeira, areia ou algo do tipo. Então verifica se a estrutura do carro está limpa. Para instalar o rack dianteiro é aberta a porta dos dois lados. Esse rack ele é apoiado na posição. A gente precisa certificar que a porta traseira oposta da instalação está fechada. Encosto a trena na porta traseira e meço 17 centímetros para frente da coluna central. Depois de verificado que o rack está na posição correta dos dois lados, conforme indicação do manual, é apertado primeiro o parafuso superior. O aperto deve ser gradativo dos dois lados. Então eu apertei um pouco do lado de lá, agora eu vou apertar um pouco do lado de cá, antes de finalmente travar na posição. Depois de finalizado o aperto nos parafusos superiores, que são das garras nas barras, eu vou novamente verificar a medida do rack para distribuir o aperto nas conchas. Depois de verificado a medida, é só distribuir o aperto nas conchas. Isso também do outro lado. Depois de finalizado o aperto nas conchas, que são esses parafusos inferiores, eu vou colocar a tampa de acabamento. Encaixo a tampa, encaixo ela dentro da sapata, que é essa borracha de acabamento, coloco o parafuso e dou o aperto. Existe ainda a borracha de acabamento do parafuso. Eu mantive o adesivo da garra para ilustrar para vocês que está no dianteiro esquerdo. Coloquei a borracha de acabamento, eu vou verificar se o rack está encostado junto à estrutura do carro e se o mesmo está firme, conforme a indicação do manual. A sequência para instalar o rack traseiro é a mesma coisa. Verifica a medida e coloca em conformidade na estrutura do carro. Nós trouxemos ainda para apresentar para vocês o nosso suporte de bicicleta. Essa peça é em alumínio, essa calha. As cintas que fixam as rodas da bicicleta são em nylon. Elas correm na estrutura do suporte, tanto na parte dianteira quanto na traseira. A fixação e as outras peças de fixação vêm todas dentro desse conjunto. Duas presilhas, quatro parafusos e a chave que é necessária para a instalação. Aqui dentro também tem os manuais que seguem passo a passo como é feita essa instalação e o de dirigibilidade que fala sobre a legislação do transporte de bicicleta também. Ele é apoiado sobre o rack. O ideal é que seja colocado o mais aberto possível para facilitar o acesso na hora de colocar a bicicleta. São colocados os parafusos e depois as presilhas de fixação. Depois de colocado todas as presilhas, agora eu vou dar o aperto nos parafusos. Sempre distribuindo entre eles, tomando um pouco de cuidado para que o parafuso não tenha contato com a barra do rack. Só para não danificar a pintura. E aí eu vou dar o aperto de forma gradativa nos parafusos. Feita a fixação desses parafusos no rack, eu vou ter que dar o aperto nesses outros parafusos que é a regulagem para adaptação na distância do rack. O suporte está instalado. Agora eu vou demonstrar para vocês como fixa a bicicleta no teto do carro. Esse suporte de bicicleta, ele serve para qualquer tamanho de bicicleta. Pronto pessoal, nós trouxemos hoje o processo todo de instalação do rack K-Max New Wave, do suporte Velox do alumínio e da bicicleta sobre o rack. Tudo pronto para a aventura. Obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto